Música 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 Não venha aquele que morreu pra deslumar Não julga que a verdade te libertará Não venha a dançar Não venha na mensagem, não Assuma a posição, a te julgar de vidro vem do lado a cruz Recebo livre a vida em todo o mundo Recebo doma a vida e seja mais sem si Que te chamar, que Deus te ensina Sai da mão, que Deus te ensina O amor, abra o coração e se cantar a Deus no céu Sai da mão, que Deus te ensina Eu vou te ensina Eu vou te ensina Eu vou te ensina Eu vou te ensina